A 60 quilômetros do centro do Rio de Janeiro, uma experiência tem atraído a atenção de estudantes, pesquisadores e agricultores. É a Fazenda Agroecológica da Embrapa, no município de Seropédica, na região metropolitana. Participantes da Rio Mais 20 foram conferir como funciona o sistema integrado de produção de orgânicos. Na Fazendinha Agroecológica, como é conhecida, 50 variedades de hortaliças são produzidas sem o uso de agrotóxicos ou de fertilizantes sintéticos. Mas todo o processo começa com os bovinos. O rebanho produz leite orgânico e o esterco do gado serve para adubar a lavoura, um rico substrato aplicado no cultivo das mudas. Todo o sistema da Fazendinha é integrado. Esses estudantes estão terminando de instalar um sistema de gotejamento para irrigar as hortaliças. E tudo funciona com o uso de energias renováveis, como a solar e a eólica. Associando o uso da energia renovável, energia limpa, com o uso racional da água, eu acho que isso agrega muito bem na visão agroecológica. Então eu acho que esse ciclo se completa com técnicas como essas aqui. O projeto foi desenvolvido ao longo dos últimos 20 anos pela Embrapa, em parceria com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e a Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária. A meta agora é atrair novos pesquisadores e capacitar agricultores, de olho no futuro da produção orgânica que avança no país. O Brasil é um país que tem trabalhado, expandido arduamente a sua base tecnológica em relação à agricultura orgânica. Não só pelas pesquisas conduzidas aqui na Fazendinha, mas pela estrutura de pesquisa que existe tanto na Embrapa quanto nas universidades e nas instituições estaduais de pesquisa também. A Fazendinha, no município de Seropédica, é aberta para visitas. Os monitores capacitados pelo projeto explicam como tudo funciona. Este espaço foi pensado para representar uma condição muito comum na região sudeste do Brasil. Até o fim da semana, participantes da Rio Mais 20 também podem conhecer de perto o sistema integrado. O que mais chamou a atenção dessa visitante argentina foi a simplicidade de algumas tecnologias para alcançar os resultados sustentáveis. É muito importante nesse momento em que o mundo inteiro está em outra direção, na direção das plantas geneticamente modificadas, etc., poder encontrar uma solução como esta e especialmente a baixo custo, que eu acho que é o maior desafio, que seja a baixo custo para que a agricultura familiar realmente possa aplicar um sistema como esse. A programação completa da Conferência das Nações Unidas está no site da Rio Mais 20.